Joaquim Vinícius Costa Lopes, de 23 anos, morador no Jardim Canã 2, em Dourados, é acusado de raptar a ex-mulher. Ele teria ido até a casa dela, no bairro Jardim Santo André, e é obrigado a entrar no carro dele, este Volkswagen Gol. A família dela entrou em contato com a polícia militar, que conseguiu localizar o acusado com a vítima próximo à linha do potreirito, que fica na região onde ele mora. A PM tentou abordar Joaquim, mas ele fugiu e atirou contra os policiais. Os militares revidaram e houve troca de tiros. Após a perseguição, a mulher conseguiu sair do carro e Joaquim foi alcançado e preso. A arma utilizada no crime foi apreendida. Ferido na perna e no braço, o acusado foi levado para o Hospital da Vida. Após ser atendido e receber alta, foi para a DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para prestar depoimento e, em seguida, encaminhado para uma das celas da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ele foi preso em flagrante, acusado de posse ilegal de arma de fogo, tentativa de feminicídio e descumprimento da medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-mulher, além de tentativa de homicídio contra os policiais. O caso é investigado pela DEAN.